Esse ritual, essa prática muito simples é para tirar todos os males, doenças do corpo, demandas espirituais. É muito simples, você vai precisar de uma vela branca e vai passar no seu corpo inteiro pedindo com forças positivas da luz, de Santa Sara, do povo cigano, para tirar todas as mazelas, todas as dores, todas as perturbações, que tudo isso de negativo seja enviado para essa vela, passe pelo seu corpo inteiro. Agora você vai acender a vela pedindo que todos esses males sejam queimados pelo fogo purificador, pela chama e poder de Santa Sara e do povo cigano, que todas essas mazelas sejam queimadas, todas as mazelas a ti dirigidas sejam queimadas pelo fogo transmutador, transformador. Salve Santa Sara Kali, salve todo o povo cigano, queime, purifique todas as mazelas a mim dirigidas, todas as perturbações, todas as demandas físicas e espirituais. Oh, tchau, salve Santa Sara Kali, salve todo o povo cigano, axé. E esse ritual é muito bom de ser feito na lua minguante, a melhor lua para se realizar. E estamos nela hoje.